O Estado cobra a sua contribuição para você ter coisas grátis, mas a realidade é que ele nunca entrega nada do que promete. Esse é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 26 de fevereiro de 2024, em notícia do site Globo, mais um crime bárbaro e brutal ocorreu no Brasil, mais especificamente em Tupã, no estado de São Paulo. O título da notícia é Horas depois de pedir medida protetiva contra marido, mulher é assassinada e tem órgãos arrancados no interior de São Paulo. É assustador, chocante, triste, mas demonstra a realidade e muitos outros elementos importantes sobre como Milena Dantas Beretta Nistarda, de 53 anos, solicitou ajuda ao Estado mediante as supostas autoridades competentes e sequer teve adequada ajuda. A história resumida é que Milena foi até a delegacia de Tupã por volta das 9 horas e 30 minutos, registrou um boletim de ocorrência por violência psicológica e pediu uma medida protetiva contra o companheiro. Após esse evento junto à polícia, ela retornou para casa e se trancou no imóvel. Para a mulher fazer esse ato de se trancar no imóvel, é porque algo poderia acontecer, e infelizmente o pior aconteceu. O suspeito do crime, o marido Marcelo Nistarda Antoniassi, de 49 anos, derrubou o portão da residência com um carro, arrombou a porta do imóvel e procurou por Milena. Quando ele encontrou a mulher, ele desferiu diversos golpes de faca contra ela. Após isso, abriu o abdômen de Milena e extraiu as vísceras e o coração. Marcelo chegou a resistir à prisão, mas foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio na residência do casal, cerca de quatro horas depois do pedido de medida protetiva contra ele. Esse caso chocante e muito impactante demonstra mais uma vez que o Estado rouba as pessoas através dos impostos, prometendo uma série de serviços grátis, que nesse caso é o da segurança, mas não entrega absolutamente nada. Na verdade, entrega muita burocracia e dificuldades para as pessoas tentarem sobreviver. Por exemplo, o preço de uma arma no Brasil é muito impeditivo para a maioria da população. A renda do brasileiro é baixa. O salário mínimo é de R$ 1.412,00, mas se a pessoa consegue juntar o dinheiro para comprar uma arma, esbarra em uma série de permissões que precisa tentar obter para só então, quem sabe, conseguir ter acesso à arma que pode salvar a sua vida em um momento de agressão. As armas são demonizadas e muitas vezes a mídia coloca elas como instrumentos que não são necessários ao cidadão de bem, porque a polícia vai te dar todo o amparo e respaldo quando você precisar deste serviço. Existe também a falácia utilizada por alguns políticos que quem quer comprar arma é o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer o bem a ninguém. Primeiro ponto é que o crime organizado não precisa e nem utiliza os meios legais para obter as armas. Eles têm equipamentos mais sofisticados que a própria polícia e muitas vezes melhores que o próprio exército brasileiro, sem sequer precisar preencher toda a burocracia estatal. O cidadão de bem que quer ou tem uma arma sofre e é demonizado por essas figuras públicas, supostamente competentes. Para o segundo ponto, imagine a seguinte situação. Um homem por volta dos seus 30 anos invade a casa onde mora uma senhora idosa de mais de 80 anos. Como que fisicamente essa senhora poderia se defender? Existe uma frase célebre atribuída a Samuel Colt que diz, abre aspas, Abraham Lincoln tornou todos os homens livres, mas Samuel Colt os tornou iguais, fecha aspas. Mesmo a idosa sendo fisicamente mais fraca que o seu agressor, se ela tiver uma arma e sabendo manusear a mesma, pode ter a oportunidade de se defender e se salvar, afinal a polícia nem sempre atende os chamados no momento da ocorrência por uma série de motivos. Essa situação de uma senhora idosa e de um bandido com seus 30 e poucos anos aconteceu em 2012, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Odete Praa, que na época tinha 87 anos, atirou e matou Márcio Nadal Machado, que na época tinha 33 anos, quando mesmo invadiu seu apartamento para realizar um assalto. A idosa utilizou um revólver Colt calibre .32 para efetuar 3 tiros no assaltante. Ela acertou o mesmo com os 2 tiros no tórax e um tiro na perna esquerda. A idosa só conseguiu evitar qualquer agressão porque tinha as ferramentas e o preparo necessário. Se a idosa não tivesse a arma, ela teria que de alguma forma barganhar, conversar, entregar todos os seus bens, enfim, dar algum jeito para que o bandido não tirasse a sua vida. Infelizmente, os políticos desse país não pensam na população quando vão tomar suas decisões ou vão criar leis. Vamos a uma rápida linha do tempo. Em 1997, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou a primeira lei que endureceu a posição oficial em relação à posse de armas, tornando o porte ilegal um crime inafiançável e passível de encarceramento de 1 a 4 anos. Em 2003, o Congresso votou e aprovou o chamado Estatuto do Desarmamento, que é uma política de controle de armas, mas estava previsto que um referendo deveria ser realizado em algum momento no futuro. Em 2004, o governo começou a recolher as armas que a população entregava espontaneamente. Antes do referendo, pesquisas indicavam que a população seria favorável à proibição do comércio de armas de fogo, 83% em São Paulo, 82% no Rio de Janeiro e 70% no Paraná, por exemplo. Em outubro de 2005, como já estava previsto desde dezembro de 2003, o referendo foi realizado para consultar a população sobre a proibição de armas de fogo e munição. A pergunta feita na época foi O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? As alternativas eram não, contra a proibição, e sim, a favor da proibição. O resultado foi que 63% dos eleitores se manifestaram contra o artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. O artigo 35 diz o seguinte É proibida a comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no artigo 6º desta lei. Mesmo com a população tendo se manifestado contra a proibição da comercialização, o Estatuto se manteve com maiores restrições à aquisição de armas de fogo. A vontade das pessoas foi demonstrada democraticamente por meio do voto, mas o governo não atendeu aos anseios da maioria da sociedade. O cidadão de bem-estar sem ter o que fazer, demonstrou a sua vontade mediante referendo e não foi atendido. A violência no Brasil é altíssima, A força policial não consegue atender todas as ocorrências e evitar tragédias. E quando consegue, os criminosos são soltos em seguida para continuar cometendo seus crimes, e o Estado insiste em dizer que vai cuidar de você e da sua segurança. Ter uma arma deveria ser um direito natural de todas as pessoas, porque ela pode salvar a sua vida em um momento de dificuldade, e o Estado jamais deveria se meter, tendo em vista a sua própria ineficiência. Se a pessoa quiser ter uma arma, é uma escolha dela, mas se você quiser depender de uma entidade estatal ou privada para a sua segurança, está tudo bem, mas não queira dizer o que é melhor ou não para a vida de outra pessoa. Armas salvam vidas ou podem salvar vidas de pessoas inocentes dos agressores que a polícia não consegue conter a tempo para evitar a tragédia. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Diliard Almeida, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!